Menos de uma semana pro casamento pra Copa, caiu a ficha? Pô, então, mané, mais ou menos, cara Então não deixa a vida me levar do caralho, hein Eu só vou deixar acontecer, pô Quando eu perceber, eu vou estar lá na igreja, irmão Quando for ver, eu tô lá no altar, filhão E é isso aí, pô Aí depois eu vou dormir, vou começar a Copa Aí eu vou dormir de novo, Jogo do Brasil Aí eu vou dormir de novo, quartos Aí eu vou dormir final, tá ligado? Mas eu tô nesse deixa a vida me levar aí, pô Não esquece de comer no teu casamento? Não, então, quando a gente chegar no evento A gente já vai direto pra um local lá pra jantar, entendeu? Porque agora o procedimento tá sendo esse aí Acho que os caras perceberam que Os noivos não se alimentavam, mano Aí agora os noivos, eles Eles meio que jantam Tá ligado? Antes de começar a festa A gente pega lá o carro lá Aí vai de carro Aí chega lá antes de geral A gente vai pra uma sala lá comer Eu vou comer pra caralho O foda é ficar com vontade de cagar, né, irmão? Cagar de terra é uma merda, bicho Eu vou ver, acho que eu vou ficar Eu tava até pensando nessa porra, mano Como é que vai ser no casamento no dia? Tipo na... Na sexta Eu acho que eu não vou nem jantar, filho Vou comer uma maçã Que dá uma segurada no intestino Beber uma água de coco Porque... Pô, tá maluco Eu vou ficar muito nervoso Tô com medo de ficar com vontade de cagar no altar, tá ligado? Tô na Beatriz entrando E eu com vontade de cagar Tá ligado? Tô com esse receio Aí eu acho que eu vou tomar um... É uma maçãzinha Tomar um chá preto Pra dar uma prendida, né? Pra dar uma prendida legal Pra dar uma prendida legal Cagar de terno Pô, tá maluco Vai cagar de terno? Aí tu abaixa a calça pra cagar? Quando tu volta, moleque Tua calça tá um lago Toda molhada Tá ligado? Puta que o pariu, pô Puta que o pariu Porque vai tá na festa Vai tá todo mundo doidão Pô, esquece, pô Tá maluco Tu caga muito fácil? Desculpa a pergunta Tinha exame... Como é que é? Tinha exame de corpo cultura Pra fazer na sexta E não fui porque Não deu vontade de cagar Exame de corpo cultura O que é isso, cara? Tu tá de sacanagem comigo? A corpo cultura Ou cultura de fezes É um exame que tem como objetivo Identificar a bactéria responsável Ui? Ah, é coprocultura Pô, é exame de fezes, cara Pô, tu tá de sacanagem comigo Tu tá de brincadeira, não? Caralho, tu escreveu coprocultura, cara Vai se fuder, cara É exame de fezes, cara Pô, vocês tão de sacanagem comigo, cara Pô Não é possível, pô Tá brincando, pô Vai se fuder, pô Pô, mano Eu juro por tudo que é mais sagrado, cara Você perguntou Perguntou aí sobre a minha facilidade de cagar, bicho Vou te ser sincero Porra, eu vou num restaurante, tá ligado? Antes de chegar a sobremesa Eu já tô cagando o almoço Eu sou assim Vou te mentir não, beleza? Tem dias que eu como o almoço, tá ligado? E a sobremesa E aí depois eu vou cagar Mas às vezes não tem nem como, bicho Tá ligado? Parece um pato Muito bizarro tu cagar todo dia Não, tá maluco, pô Acabou a live do Atlético e Botafogo Já larguei um tirambaço no vaso Tranquilão Antes de dormir eu vou cagar de novo Então, eu acho que o normal é cagar todo dia Tem que cagar todo dia Agora, foi o que eu falei Meu intestino não é reloginho não Meu intestino é bomba É isso Tem vezes que o bagulho dá pra você ficar debreando aqui Tá ligado? Só Mas tem vezes que ele vem avassalador Aí eu fico desesperado, tá ligado? Desesperado mesmo Tá maluco Não tem vezes que ele vem avassalador